Dá-me para andar, dá-me um beijo escoitadinha e depois venci a chorar. Dá-me um beijo escoitadinha e depois venci a chorar. Tonecas e Marianelas, fez engraçado os garotos. Por sentar-se os marotos sobre a minha janela, misto, silprela. Que andas mal estidinha, ande sim, mas não é minha. É a culpa de andar assim, a vida está tão linda. Minha mãe é muito pobrezinha, mas nunca andaste cansada. Nunca tiveste sapato, ela baixou um esgaiar. Olhe-lhe para um bobelado, mas nunca tiveste ar. Uma corda para saltar, um ar para brincar. Um tambor, um beijo escoitadinha. Um tom, um beijo escoitadinha e depois venci a chorar. Não tem nada para mudar. Não tem nada para mudar. Gostaria de saber Que nunca foste à escola A gente para a escola Não precisa saber ler Então, onde vais comer A casa de uma vizinha Como na de manhãzinha A noite não há tão mal Não precisa amar Dão beijos, coitadinha Beijos são apenas mais Que perdoa-me o que te diga Se não enche a barriga Não precisa saber Os nossos alunos e os meus Eu que tava Sabem, oh doce pães Dos mais eternos alimentos Minha mãe Minha mãe dá Tão 100% E depois pensas para Minha mãe dá Tão 100% E depois Põe Obrigada.